Apertem os cintos, crianças! Aqui estão 14 ideias loucas que deram certo! Uma ciclovia que brilha no escuro, pontos ecológicos de Wi-Fi público, estações de carregamento de celular movidas à luz solar. O que é isso? Coisas tiradas de um filme futurístico de ficção científica? Não! Todas essas coisas já existem agora! A cada ano, designers e arquitetos do mundo todo aparecem com ideias geniais que tornam a vida na cidade muito mais conveniente, ecologicamente responsável e muito mais bonita! Se você não vê a hora de saber mais sobre esses designs maravilhosos, dê um joinha e vamos mergulhar nestas ideias! Banco de Flores! À primeira vista, você pode olhar para estas coisas e ver só um jardim legal, de design curvado, com pequenas seções bem organizadas para diferentes tipos de flores. Mas é só dar uma volta nele e olhar um pouco de longe para notar um banco fofo e confortável para se sentar. Quem sabe ler um livro e sentir o aroma maravilhoso das flores? Ponto ecológico de acesso Wi-Fi Viver na cidade grande é legal e tal, mas também é bom fugir um pouco do concreto e passar um tempo no parque. Mas isso geralmente significa abrir mão de qualquer acesso ao Wi-Fi. Bem, isso agora é coisa do passado. Este ponto de acesso Wi-Fi não é só uma conveniência boa de se ter no meio do parque, mas também uma revolucionária instalação ecológica. Ela é movida à energia solar, de forma que não prejudica o meio ambiente. Cerca refletiva! Quem precisa pintar a cerca quando se tem uma que muda de cor constantemente de acordo com as estações? E mais, esta cerca refletiva se mistura à paisagem, de modo que tudo que você vê é um lindo espaço aberto, sem nada bloqueando a visão. Só não ande perto dela no escuro! Ciclovia que brilha no escuro Esta é a ciclovia de Van Gogh, com 595 quilômetros de extensão, localizada na cidade holandesa de Núnen. Ela recebeu este nome em homenagem ao famoso artista holandês e inspirada em sua pintura, A Noite Estrelada. Esta linda ciclovia é decorada com milhares de pedrinhas brilhantes que são carregadas por energia solar durante o dia e brilham à noite. Então não importa o horário, esta ciclovia sempre estará visível. Você não adoraria dar uma voltinha ou andar de bicicleta por esta inovação deslumbrante? Eu gostaria, sem dúvida alguma! Banco que sempre fica seco Finalmente parou de chover lá fora e você está pronto para sair de casa e aproveitar um pouco do ar fresco. Mas é claro, todos os bancos estão molhados. Bem, por sorte, um designer urbano da Coreia do Sul inventou um banco com um eixo que gira as ripas. O lado molhado vai para baixo e o seco vem para cima. Genial! Grande sacada da IBM. Aqui está uma campanha de marketing de nome muito apropriado da agência IBM. Ao invés de simplesmente colocar os velhos e chatos outdoors por aí, eles apoiaram a campanha de ideias inteligentes. Deles, né? Usando soluções urbanas inteligentes. Estes outdoors também servem como banco, abrigo para chuva e rampa. Eles basicamente mostraram que estão agindo de acordo com o que dizem. Quem dera se todas as propagandas fossem confiáveis assim. Banco híbrido. A gente tem um monte de bancos inovadores nesta lista. E este dois em um é um deles. Você pode sentar e relaxar no banco ou simplesmente virar e usar esta conveniente mesa para trabalhar. Você também pode usar ela como uma mesa de piquenique ou almoçar rapidinho fora do escritório. Parece que os usos para esta invenção são infinitos. Você consegue pensar em mais algum? Cadeiras em forma de tulipa. Se algum dia você visitar Toronto, não se esqueça de dar uma olhada nestas incríveis cadeiras em forma de tulipa. Que jeito incrível de misturar arquitetura urbana com o ambiente natural, você não acha? Se o seu sonho de criança era sentar dentro de uma flor, igual as fadas, agora você pode. Redes ao invés de bancos. É, tem um monte de bancos legais por aí. Mas por que sentar quando você pode deitar? Estas redes são um ótimo jeito de tirar uma folguinha durante um dia cheio no trabalho e simplesmente se jogar e relaxar. Ainda mais se tiver uma linda vista bem na sua frente. É como uma amostra da praia bem no meio da cidade. Ponto de ônibus com balanços. Esperar pelo ônibus pode ser bem chato. Principalmente se você for um pai ou mãe com um casal de crianças levadas que precisam ser entretidas constantemente. Então como mantê-las ocupadas enquanto esperam pelo ônibus? Estes balanços vão sem dúvida alguma ajudar você nisso. O único problema vai ser tirar os pequenos dos balanços para entrar no ônibus. Quem tem um smartphone sabe como é o dilema da bateria descarregada. Claro, ela sempre vai descarregar quando você estiver bem longe de uma tomada ou quando estiver esperando uma ligação importante. Ainda bem que isto vai ficar no passado muito em breve, já que as estações públicas de carregamento estão se tornando mais populares a cada dia que passa. Elas são super convenientes em um mundo onde grande parte de nossas vidas depende dos nossos aparelhos. Muitas cidades até instalaram estações movidas a energia solar na tentativa de diminuir o rastro ambiental deles. Boa iniciativa! Banco protetor de árvores. É muito importante ter assentos suficientes na cidade, mas também é importante proteger as árvores do hostil ambiente urbano. De acordo com autoridades de parques da cidade de Nova York, as árvores com proteção em volta do tronco vivem mais. Então, este banco vai garantir que a árvore não seja danificada de modo algum e ainda vai proporcionar a você uma boa sombra. Arte no escritório. Não é segredo que o escritório às vezes não é o lugar mais agradável do mundo, visualmente falando. Por que tudo precisa ser tão cinza e sem graça? Parece que os donos deste prédio se cansaram disso. Eles arranjaram um jeito de transformar este espaço em uma verdadeira obra de arte. E mais, ao apertar o botão do elevador, você se torna parte da pintura. Legal, não? Bolas de sombra. Se você viste essas estranhas bolinhas pretas sendo jogadas neste reservatório, você provavelmente pensaria que se trata de poluição. Mas não se preocupe, é bem o contrário. Estas bolinhas de plástico, chamadas de bolas de sombra, são na verdade usadas para proteger a água de contaminação e raios UV. Elas também ajudam a reduzir a evaporação e a reter o estoque de água. E tudo isso é uma boa notícia para aqueles que apoiam as inovações ecológicas. Qual destes designs inteligentes você mais gostou? Compartilhe o que você achou nos comentários aí embaixo. Se você acha que todas estas invenções deveriam ser encontradas em todas as cidades, curta este vídeo. Inscreva-se no nosso canal para ver muito mais vídeos legais como este. Junte-se a nós no lado incrível da vida. Tchau!